Olá a todos! Bem, nesse vídeo nós vamos mostrar que de fato vale o binômio de Newton, isto é, que A mais B² é igual a A² mais 2AB mais B². Muito bem, para isso nós vamos considerar primeiramente este quadrado. Muito bem, a ideia é dividir este quadrado em 4 partes, sendo este lado igual a este e este lado igual a este. Bem, nós podemos nos perguntar como calcularíamos a área deste quadrado, isto é, se este lado vale B, este lado vale A, o comprimento deste lado vale AB. Da mesma forma, eu tenho que este vale A, este vale B e, portanto, a área deste quadrado vai ser A mais B vezes B mais A, ou, equivalentemente, A mais B². Bem, por outro lado, nós também podemos calcular a área deste quadrado calculando este pedaço, mais este pedaço, mais este pedaço, mais este pedaço. E de que forma? Bem, consideramos este primeiro pedaço, que é um quadrado, de lado A, portanto, sua área é A². Este outro pedaço, que está aqui, vai ter a área A vezes B, portanto, eu tenho A² mais A, que é esta área mais esta área. Agora, somamos com esta área, que também é A vezes B, portanto, eu tenho A mais B, AB mais AB, isto é, 2AB. E, finalmente, vamos juntar com esta última área, que também é um quadrado de lado B, Isto é, sua área vale B². Portanto, a área total, que é a soma dos quatro pedaços, vai ser A² mais 2AB mais B vezes B, ou B². E, portanto, vale a relação de Newton. A mais B² é igual a A² mais 2AB mais B². De acordo? Muito bem! Nos vemos no próximo vídeo!